Os maiores laterais que já deu jogando bola, ó Esse foi craque, ó, o Albertão Alberto, aqui foi craque, Alberto Joga ainda, joga ainda Eita, esse é só no breguinha Só no breguinho, ó, aí, ó Show, papai, tamo junto Tá, tá Zagueirão entra no segundo tempo, ó Zagueirão aqui de moral, Alberto Jogou bem demais no treino quinta-feira Sucesso, é que gol, papai Cuida, galera, futebolzinho ao vivo aqui, ó No campo do Palestra Palmeira Um alusão para quem quiser comprar roupa de qualidade, galera Roupa de qualidade é no Hugo Confecções O melhor da cidade tá pobre O barrigo tá assim embaixo É show, papai, tamo junto, misturado E aí, ó, o barrigo tá assim embaixo O barrigo tá assim embaixo, ó, o barrigo tá assim embaixo